Fernando. Poucas pessoas têm coragem de passar sozinhas pela mata do Fernando. Mesmo depois de muitos anos, desde os tempos em que a fazenda candonga tinha muitos escravos a explorar suas veias auríferas, candonga era sinônimo de confusão, de briga. Pode-se imaginar que a vida dos escravos não era fácil. Maus tratos, muito trabalho, humilhações diversas, mal se alimentavam, não tinham folgas, trabalhavam de segunda a segunda, de sol a sol, viviam um paradoxo diário de receber apenas comida e teto para produzir riquezas para seus senhores. Fernando tinha fama de negro feiticeiro e usava isso em seu benefício, extorquindo, chantageando, coagindo os outros a fazer tudo o que ele queria. Quando alguém o contrariava, eximindo-se de ceder a algo que ele pedia, Fernando cobriu o infeliz de pragas. Conta-se que um dia, ao recusar a dar-lhe um doce que havia conseguido na casa grande, a escrava Tereza ouviu o escravo praguejar. Não vai me dar não, é? Pois Sunse vai morrer envenenada assim que morder esse doce. Tereza, descrente da praga, já que os patrões haviam comido o mesmo doce sem problemas, não se fez de rogada e mordeu a iguaria. Não passaram minutos e ela começou a contorcer-se. Foi terrível. A dor descia pelo pescoço e pelo corpo e ela morreu ali, aos gritos, suando e agonizando. Em outra ocasião, chegou à fazenda um negro forte, grande, chamado Ezequiel, e deitou-se na esteira preferida de Fernando, que ao ver aquilo foi tirar satisfação com o escravo. Ezequiel não cedeu à esteira, já que era mais forte e Fernando bem franzino. Ao ser contrariado, Fernando gritou para toda a senzala ouvir. Não vai me dar minha esteira, não? Pois Sunse não passa dessa noite, mardito! Curiosamente, durante a noite, Ezequiel foi picado por um escorpião negro extremamente venenoso e morreu poucos minutos depois. Incomodados e fadigados com a tirania de Fernando, Os outros escravos planejaram a morte do negro para ficarem livres dele e de suas pragas. Era algo arriscado, pois muitos já haviam tentado sem sucesso. Ele sempre escapava ileso de emboscadas, tiros, golpes diversos, envenenamentos. Ninguém explicava aquilo. Mas era preciso tentar, pensavam os escravos. Numa noite, eles se reuniram e planejaram um ataque coletivo e repentino a Fernando, de forma que não dessem condição de escape. E foi o que fizeram. Arrastaram o escravo para fora da senzala e o espancaram duramente com facões e paus. Fernando ficou totalmente desfigurado e mutilado, mas não morreu. Os escravos, então, jogaram sal no seu corpo e o amarraram na mata fechada para morrer. Durante toda a noite, era possível ouvir os gritos e gemidos do negro e as pragas lançadas em seus algozes. Por dias, ele permaneceu vivo e as imprecações continuavam, de dia e principalmente à noite. Numa madrugada, os gritos pararam. Os escravos foram até o local para ver se o homem havia morrido e, para o espanto de todos, seu corpo havia desaparecido. Será que ele foi libertado por alguém? Ou será que tinha sido devorado por um animal? Indagavam os escravos. Ninguém saberia dizer o que aconteceu. Fato é que nunca mais o viram por aquelas bandas. Mas há quem diga que, ao passar pela mata à noite, ainda se ouvem as pragas, os gritos de dor, os gemidos do escravo Fernando ecoando pela escuridão. Boato? Imaginação? Pode ser. Mas que dá arrepios. Passar por lá, isso dá. 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 Obrigado.